O nome dele é Elton Papa Légua na Paceira, o melhor de Manaus Como eu te desejo, eu sempre te vejo, tão presente assim na minha vida É você que eu quero, estar sempre perto, te proteger e te fazer o meu amor Você está nos sonhos que eu sempre sonhei, você é minha verdade, é meu tudo enfim Está dentro de mim e me faz tanto bem, por isso vem amor, eu tenho tanto pra te dar Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Quando eu te desejo Você é o grande amor Amor, amor da minha vida Você é o grande amor Amor, amor da minha vida Amor, amor da minha vida Amor, amor da minha vida E resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei Pensando que você iria me amar Agora eu sei Agora eu sei que você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém Mais um alguém voltou pra mim Me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver 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 Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Este amor mais forte que nós dois Este amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passou o tempo esquecida Passou o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passou o tempo esquecida Sem saber o que fazer É isso aí É o sucesso É o sucesso É o sucesso Quero Quero tanto Ter você Pra mim Vida Minha vida Vida minha Vida minha sim Lindo, doce emoção Amo essa ternura que há em teu olhar Tua alegria é quem me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você, porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Só depende de nós Pega fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Estou à beira da loucura Coração vai desabar Entenda meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém Mas nesse mundo Eu pertenço a você Por mais que o coração desabe em choro Não desisto de você A tua existência é minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogo os lençóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Só depende de nós Pega fogo os lençóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor Vem, Rodençiz Rodençiz Falando de amor Eu Há muito tempo que eu estou A te esperar Sinto vontade Sinto vontade de poder Te apertar Sinto saudades dos momentos De nós dois Ei Não jogue fora tanto amor Tanta paixão Você precisa escutar Seu coração Sei que ele ainda bate forte Por nós dois Volta amor Sei que ainda existe chance Pra recomeçar Um grande amor Não pode assim Logo se acabar Sei que você não me esqueceu Estava escrito em teu olhar Volta amor Volta amor Não tenha medo Vem depressa Sai da solidão O que eu preciso é confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 O nome dele é Mário Jorge dos teclados Toda vez Toda vez em que você pensar em mim Acredite que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação de solidão Ah, meu coração Libera esse teu grito Solta tua voz Que animal faminto Diz que troca a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que estou louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça Desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe, meu amor Eu não posso mais viver Aqui sozinho Mais uma vez É madrugada E a saudade E a saudade não me deixa descansar O meu coração Meu coração Super assustada Tá querendo você perto pra sonhar Te amo demais Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça Desse jeito Te amo demais Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Te amo demais Eu preciso te encontrar Obrigado.